O certo homem construiu sua casa na areia Oh, que bonito e elegante o que ficou Mais uma coisa que eu não esperava aconteceu Pela tormenta e a casa cedeu A minha casa espiritual que eu construí Nunca vai ceder estenificada Ela dormia no Supremo do Seu Cristo é a rocha onde eu tenho firmado Sempre estarei e esperando nele Sempre estarei Com outro homem construiu sua casa na rocha Era bonito, mas uma casa feliz Mas quando vem a ontem fora Podia ver E a tormenta não podia aceitar A minha casa espiritual que eu construí Nunca vai ceder estenificada Sai lá todo dia no Supremo do Seu Cristo é a rocha onde eu tenho firmado Sempre estarei e esperando nele Sempre ficarei Seu Cristo é o senhor Não dá ver Não dá ver Eu fico Então eu fico